Da central de abastecimento de Rio Branco, a CEASA, até a bifurcação de acesso à estação de tratamento de água, a ETA, as obras de duplicação da estrada da Sobral em Rio Branco estão assim a todo vapor. Esta já é a fase final de preparação para que a área receba o asfalto e a via seja liberada para o tráfego na região. Vamos ter que entrar com uma recicladora para poder incorporar esse asfalto antigo num pavimento novo para que a gente tenha todo esse trecho aqui sendo refeito e a duplicação ter uma melhor condição de suporte. Então as laterais já estão praticamente concluídas, de hoje para amanhã a gente começa a imprimar e fazer o revestimento e vamos tratar também o antigo pavimento para que ele fique tão bom quanto esse novo que está sendo feito. Aqui foi tomado o seguinte, que o pavimento do outro lado, que era o existente, nós vamos ter uma reciclada nele, vamos tratar ele, vamos fazer a incorporação do material, a recicladora está aqui, vamos pegar a base, reciclar junto com a pavimentação antiga e vai virar uma base. E aí nós vamos já lançar a capa também aqui para esse ano, vamos deixar esses dois lados prontos. Essa que foi a decisão. As obras fazem parte do pacote de obras e investimentos em mobilidade urbana com a duplicação, alargamento e urbanização de ruas e avenidas que a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, realiza em sete vias estruturantes da capital. Além da estrada da Sobral, a Prefeitura de Rio Branco avança também com as obras de duplicação da Estrada das Placas, Estrada Apolônio Sales, Estrada da Floresta, Avenida Getúlio Vargas, além do alargamento das ruas São Salvador e Campo Grande na região entre o bairro Floresta e Baixada, e também na rua João 23, no bairro Bosque.